Olá pessoal, tudo bem aí? Agora completando 10 anos de empresa, com muito orgulho aqui, e pelo tempo percorrido e aprendizado nesses 10 anos, somos uma empresa de engenharia gerando empregos aqui no Brasil, tá? Aproveitando aqui, inscreve-se no nosso canal e deixe seus comentários. Hoje é um dia muito alegre para nossa empresa aqui, estamos lançando nossa base magnética aqui, de alta capacidade, primeira base magnética no Brasil com esse suporte aqui. Qual que é a vantagem? Ele permite você trocar o cabo, né? Sem precisar trocar a base, com isso é que às vezes que quebra o cabinho na ponta aqui, você joga a base inteira fora, com isso não, ó. Você mantém a sua base e troca somente o cabo, ó. Temos alguns exemplos, ó. Conector aqui, ó. SMA fêmea para BioFing, Mini OHF para rádios Motorola. Temos também com BNC, TNC, SMA macho, ó. Você rosqueia a antena aqui e opera. Quer operar um rádio marítimo? Tá pronto. Só troca a vareita aqui e já tem lá. Quer trocar de rádio? Só troca o kit do cabo, tá pronta já. Tá vendo a outra solução? Aqui só tá um conectorzinho para a gente ver como é que é. Ó, um conectorzinho, ó. Com o cabo blindado, vai com a vedação, depois pega uma pronta lá. Nossa antena dual band, ó. E você opera seu HT, seu rádio móvel, etc. As antenas suportam até 200 watts. Um poderoso ímã aqui, com composto nosso, né? O material é feito com composto aqui, ó. Suporta raios UV. Dinâmico, ó. Bonito. E o mais legal, 100% nacional. Desenvolvido para a nossa engenharia. Os parafusos expostos aqui são de aço inox. Tá aí, feito para durar. Aqui, a base aqui, ela não é ferro. É uma base de alumínio e com tratado aqui, ó. Ou, às vezes, é anodizado preto ou pintura, né? Poxpo, ó. Vai ser tão brilhante que a gente se vê lá no espelho, ó. E é isso aí, ó. Somos uma empresa de engenharia. Vamos completar nosso décimo ano de mercado e muito feliz. Porque é um momento mágico para a nossa empresa desenvolver produtos aqui no Brasil, como temos outros vídeos aí. Com tecnologia nacional e jando empregos aqui, ó. Tá vendo? Nossas antenas aqui. Aqui, aqui todas elas dual band, né? E aqui é um uso fixo, padrão. Você tem uma frequência fixa, tem um transmissor de FM, um... Tem um rádio que quer receber aviação, né? Frequência de aviação. Só falar com a gente. Depende do anúncio aqui que a gente vai colocar, né? Do código do produto. Aí já vai ou para aviação, para rádio Motorola, rádios Balfeng, rádios IAES. Aqui temos para todos os rádios. E se não tiver, manda uma foto para a gente e a gente verifica qual conector do seu rádio. Tá? Temos BNC, TNC, macho, né? UHF, conector N e etc. Enfim, todos os cabos padrões para rádios de comunicação, tá bom? Pelo menos uns 90% deles. Aqui é uma versão, ó. Com conector macho UHF. E qual que é a pegada da nossa empresa aqui? Você compra a base e o cabo você compra... Nós vamos ter vários tipos de cabos. É 4 metros, 5 metros, 10 metros, 15 metros. Enfim, você faz a sua necessidade aí e a gente monta o cabo para você. Somos uma empresa de engenharia. Todos os produtos com nota fiscal e gerando empregos aqui no Brasil, hein? Meu, muito obrigado aí por participar do nosso canal, da nossa festa e da nossa alegria de ter chegado lá, tá bom? Produtos 100% internacional desenvolvidos aqui para a nossa empresa. As varitações de aço inox robusta. E em breve a gente vai ligar todas essas antenas aqui em um dos novos equipamentos que estão chegando aqui. Nós temos a analisadora de espectro, aliás, a analisadora de antena e está chegando a analisadora de espectro também. Então, já temos o watímetro, né? E vamos simular ela agora ligada na analisadora de espectro, medir transmissão, eficiência de sinal, etc. Muito legal aí. E se quiser também, deixe suas sugestões aqui que a gente faz os testes também, porque somos uma empresa de engenharia, tá bom? Um abraço, pessoal, meu, muito obrigado por participar do nosso canal aí, ficar feliz com a gente aqui. E é isso aí. Até a próxima aí, valeu. Tchau, tchau. E não se esquece de se inscrever no nosso canal, hein? Valeu, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. E não se esquece de se inscrever no nosso canal. E não se esquece de se inscrever no nosso canal. E não se esquece de se inscrever no nosso canal. E não se esquece de se inscrever no nosso canal. E não se esquece de se inscrever no nosso canal. E não se esquece de se inscrever no nosso canal. E não se esquece de se inscrever no nosso canal. E não se esquece de se inscrever no nosso canal. E não se esquece de se inscrever no nosso canal. E não se esquece de se inscrever no nosso canal. E não se esquece de se inscrever no nosso canal.